E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui com a Amandinha. E aí, Amandinha, beleza? Beleza? Beleza. E eu tô aqui também com a Camis. Oi! E aí, Camis, você tá de boa? Eu tô de boa, e você? Eu tô de boa, mano. Mano, a gente tá muito de boa, porque, galera, eu tive aqui, mano, a seguinte ideia. A gente tá na casa de férias, mano. A casa que a gente tirou pra passar um final de semana, e que vai ser a nova casa de férias aqui do canal. E eu chamei as meninas aqui pra me ajudar a fazer uma trollagem, que no caso vai ser com o nosso amigo anão, o Tarobinha. Não sei se vocês conhecem o Tarobinha, mas ele é um amigo nosso, muito gente boa, que é anão Tarobinha. Ele é muito engraçado, sabe? Ele é todo descolado, né? Só que o Tarobinha, ele fica meio sem jeito perto delas, velho. Eu já percebi que, quando você entrou na piscina, eu percebi que ele não consegue disfarçar muito bem, que ele não olha. Camila também, tipo assim, ele sempre olha primeiro, tipo, assim, tá ligado? O Tarobinha, mano, é meio malandro, né? Só que, gente, o que a gente vai fazer é que ele tá lá no fundo, conversando com o Fertonante. E eu vou pedir ajuda pras meninas aqui, pra gente trollar ele com elas, pedindo a opinião dos biquinis pra ele. Galera, eu não sei, mano, qual que vai ser a reação do Tarobinha com isso, mano. Eu não sei. O que vocês acham? Eu não faço ideia. Eu acho que ele vai ficar sem jeito. Eu acho que ele vai ficar sem reação, tipo, o que que é isso? Vocês acham mesmo que ele vai ficar sem reação? Eu acho. Sim. Eu acho que a chance dele pegar e sei lá, extrapolar também, pode ser outra. Será que ele extrapola? Já pensou antes da coisa, né? Ó, a Câmara já me ajudou uma vez com esse vídeo, né? Já. Então, e a Amanda nunca fez isso. Vai ser a primeira vez. Vamos ver. Se vai colar. Será que ele cai? Eu acho que cai. Eu acho que cai. Eu acho que ele cai. Eu vou fazer o seguinte, o Ian tá dormindo lá no quarto, o Eduardo tá ali na sala. Eu vou ver se o Eduardo não dormiu, né? Se o Eduardo dormiu, vamos deixar o Eduardo lá. Mas se ele tiver acordado, eu peço ajuda pra ele me ajudar a filmar também. Porque eu vou pedir pro câmera filmar lá de trás da chalé que tá a churrasqueira. Porque eles tão lá no banquinho, né? Ó, galera, pra vocês entenderem, eu vou mostrar onde que o Tarobinha e o Fertonane tá. Tá ligado? A trollagem é pro Tarobinha. De repente, tá até pra gente, sei lá, chamar o Fertonane pra cá e falar pra ele que tamo trollando o Tarobinha, né? É, já explica tudo. Você trolau os dois juntos ou só o Tarobinha? Não sei. Vamos trollar só o Tarobinha por enquanto? Vamos. Aí chegar o momento do Fertonane, aí o bicho vai pegar pro lado dele, né? A arma mais pesada, né? Quando ele menos esperar... Isso mesmo. Ó, galera, pra vocês verem que eu não tô zoando, tá ligado? Olha lá, galera. Eles tão lá conversando, trocando uma ideia, tá ligado? E, mano, eu acho que vai dar certo. Ó, você vai lá atrás da chalé e filma os caras escondidos. Demorou? Eu vou me trollar o Tarobinha. Só firme e escondido, não deixa eles te ver. Vai aqui, ó, pelo mato aqui, ó, pelo vizinho aqui, tá ligado? Que vai dar certo, que eles nem vão ver você indo lá, mano. Beleza? Beleza. Boa dor. Termina, hein? Tirando o bicho lindo, tá ligado? Quer ajudar eu? Fazer uma trollagem? Bora, quem? Tarobinha. Tarobinha é a vítima. O que você vai fazer? Tarobinha é a vítima e... E as ajudantes profissionais aqui da loucura, a Amandinha e a Camila. E a Camila e a... Mano, a gente vai trollar ele, pediram o pirão do biquíni. Nossa, vai fazer isso com ele. Eu vou fazer isso com ele. Eu preciso da ajuda só pra filmar, mas escondido ainda, mano. Bora, ajuda, pô. O que você acha? Tarobinha vai ficar sem jeito, velho. Será, mano? Vai, porque ele é vergonhoso. Então, mano, vamos pegar ele, mano. Mano, tá vendo? Tipo assim, ele tá lá com o Fertonandes. Você acha que o sertão vai se chamar o Fertonandes pra deixar ele sozinho, pra ele passar mais vergonha ainda, né? Sim, deixa só ele. Só ele, né? Ele vai ficar ainda mais sem jeito. Então, esse vai ser o plano, mano. Bora, bora. Rapaziada, o câmera já tá posicionado lá embaixo. E agora chegou o momento. Biquíni de vocês, tá no jeito? Prova do crime aqui, né, meu irmão? Pega o biquíni, então. Pode ir lá. Vá indo, que o Eduardo vai filmar daqui. Vocês vão fazer o que eu falei. Pede a opinião pra ele. Vamos ver qual que vai ser a reação do nosso amigo anão. Beleza? Vai causar. Bora, 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 bora. Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Ô, Fertonandes. Oi. Você viu o que chegou ali? Não, o quê? Cheguei pra te mostrar. Ué? Cheguei, cheguei. Calma aí, tá no meu. Jovem desse aí. Você vai pra mostrar pra você? Demora não. Você fica aí? Cheguei, Fertonandes. Cheguei, cheguei. E aí, girls? Olá. Vixe, vixe. E aí, girls? Fala tudo quanto a gente sai. Ó, cara. Eu peidei. Meu Deus. Olha aqui. Você perdeu o dia inteiro hoje, carabinha. Que isso, ué? Acontece. É, foi bonita. A gente quer tirar uma foto e a gente transformou de biquíni, porque a gente é um pouquinho exagerada. Interessante. Mas o pessoal tá tudo ocupado, eu quero pedir a opinião de você. Por quê? Ó, olha esse daqui. O que que você acha? Tirar uma foto com ele. Eu acho da hora, hein? E esse aqui? Sai da, esfuma na moda agora, né? Eu achei interessante. Você achou legal? Dá uma volta aí. Ou você acha que tem que trocar, ó, que eu tenho esse aqui? Não, mas e a... Dá uma volta, deixa eu ver se esse aqui vai. E a cor pra foto, assim, fica bom? É, tá bem sol, assim. Bem sol? É, tipo, vem verão, tá ligado? Ah, então, ó, tem um amarelo. O amarelo combina com o sol, eu acho. O amarelo é legal. E o seu? O meu é azulzão, ó, com rosa. O que que você acha pra foto? Esse... Vocês vão tirar junto? Esse aqui. Esse tá legal. Ou esse aqui. Calma aí, eu vou provar pra você ver. Qual ficou melhor? Troca aí pra gente ver se dá. Aí você dá a sua opinião, fechou? Mas se tem mais... Calma aí. E as fotos vão ser vocês dois juntas? Você quer tirar pra gente? Eu combina, né? Tiro. Tira? Tiro. Tá mais na cana dele, ele tá... Você tem que tirar bonita? Eu tiro bonita. Não, mas tá aprovado. Esse daqui tá aprovado? É, mas eu acho melhor trocar também pra gente ver. Você quer tirar foto com todos os biquinis? O que você aprovar, a gente tira. Tá. Esse daí tá ok. Tá ok? E o meu? O outro. Tá ok também. Então eu vou colocar o azul pra você ver como fica. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vem aqui, vamos trocar. Vamos trocar. Espera aí, não sai daí. Não sai daí, Tarabinha. Tá interessado mesmo em ver? Lógico. De verdade? Vou ajudar vocês, eu tô aqui pra ajudar. Então tá bom. Deixa comigo. Pô, essas meninas tão demais, né, Tarabinha? O que é o que? A pessoa sumiu do nada. Oxi. Isso. Você tá? Tá desculpá-lo. Eita, caiu lá. Tá desculpá-lo. Escorre sozinho, né? Tarabinha, eu já tô indo. Pera aí. Não, fica aí Fica aí, parça Vai ajudar o Mike lá Sai fora Vai, vamos Ô, vocês precisam de ajuda aí? Calma Meninas Calma aí, só um minutinho É porque é difícil Se precisar de ajuda eu vou aí Calma aí As vezes eu amarro, sei lá Embaixo Ô Rita Quer ajuda do Tarapinha Ô Rita Pede ajuda do Tarapinha Ô Rita Essa vida demora demais Troca a roupa mais rápido Essa vida aí, eu peço Oi Já? Calma aí Você tá ansioso? Eu tô ansiosíssimo Eita, calma aí Vem logo que os meninos não estão aí não, parça Vamos fazer surpresas Tu tá com as vozes Interessante, hein? Oi? Já vai demorar ainda, hein? Ô, mas as meninas demoram demais, parça Ô, você viu que o pessoal vai achar que eu sou doido, né? Se a pessoa exalta, tá ali mesmo que eu tô falando sozinho A gente se pergunta Ô, feitas Tá preparado? Opa, tô preparado Tá preparado mesmo? Vamos lá, vamos lá Vamos dar nota Relaxa, tô de boa Vem O papaizinho do chefe Esse daqui, você falou que ele é um parecido com o sol Esse tá, esse tá, esse tá, esse tá Esse daqui, ó Olha o detalhe Esse tá massa E esse? O que você achou? Ele é azulzinho, ó Dá uma volta aí pra ver Já voltei, eu vou analisar Tá massa Tá legal? Acho que na foto vai ficar bem da hora, hein? Ele é bem acesa, né? É, então Aí fica, dá um contraste legal Depois você coloca o filtrinho E aí o sol e piscina, eu acho que esse aqui tá hora E aí eu acho que esse seu, assim, perto da piscina Só que fora Vai ficar bem fácil Entendeu? 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 Tá mais piscina Tá nervoso, dar um pico? Não, é lá Tá nervoso? Eu tô de boa E se a gente testar a pose da foto? Ah, verdade Ah, é Tem que mostrar como que você tem Então vinte se você vai tirar a foto Pra gente ver como vai ficar Eu vou agora Vou tirar a foto Não, eu vou ver Você quer ver quando eu tirar? Quero Então vai, vamos ver Vai, vamos fazer uma foto Eu vou tirar a foto no Coisas Que é interessante, hein? Que que você tá achando? Peraí que eu vou mandar pro meu e-mail Ah, tá Mas aí Qual que você acha a nota desse daqui? Nota? Olha pra gente Não, eu mandei a foto Eu coloquei um pequeno, tipo o sol E o outro cara Não, eu... Não Aí eu... Você tá bem perdido? Cara, vem Tá, eu tô de boa Não, eu tô de boa E aí, cadê a menina pra me ajudar? E conta pra gente O que você achou? Conta pra gente a nota Eu quero saber da nota Vamos lá Então, eu dou um... Vamos no nove O nove tá elegante Só nove, Tarobinha? E aquele? A máxima é dez Nove também Será que a gente vai ter que trocar de novo de biquíni pra ele dar dez pra gente? Eu acho que a gente vai... Eu também acho De novo? Também acho Até você dá o dez Mas... Ah, então o lance é o dez O lance é o dez A gente quer o dez A gente quer o máximo Então vai dar uma... Só dar mais uma volta Só pra eu ver se... Tá bom, vai lá Primeiro é ela É, porque eu acho que duas aí tá me... Tô perdendo a concentração, tá ligado? Vai, nota É, vamos no nove Que eu quero ver É porque você troca aí Eu vejo o outro Eu acho que o próximo tá mais elegante Eita, beleza Então vamos trocar Vamos ser o outro Vamos lá, vai lá Provavelmente tá nove Tá nove Tá nove? Tá legal Então calma Pra ser dez, então a gente vai ter que trocar É A gente não chegar no dez ainda Eu não admito sair com nove, não Então vamos lá Vamos lá, troca lá aqui Calma Eu vou lá trocar então Você espera aí Mas você não quer esperar Você não quer esperar Você não quer esperar Mais, hein? Tô louco, hein, tá lá Pera aí Só que elas estão coisando Ah, não Gente O quê? Elas estão coisando aqui O quê? Pra nós não Tô olhando Vacilou Você tá gravando Paradão Não, mano Acho que vira Ah Pedindo voltar antes? Hã? Pedindo abrir um biquíni? Oh, louco Você chegará Fala perna Não era pra você voltar ainda Não, você tava querendo voltar Lá de longe Pelo buraquinho Assim Para de cesar Ajuda, Tarobinha Tarobinha Você foi trollado, Tarobinha Oi, você é bancada Ai, caramba Vocês estão Vocês estão de conforto Olha a câmera lá Ah, não acredito Viu Tarobinha Você é ingênuo, hein, velho Como que você não viu nada? Mas também ele tava Mocosado atrás do negócio ali Eu achei Mas agora fala pra mim Gente, ele ficou perdido Deixa o argumento dele pra lá Que ele tem várias desculpinhas Pelo que eu tô vendo, né O que ele falou pra vocês? Ele ficou perdido Ele não sabia nem que tava Ele falou que tava muito sol Que eu falei Coloquei um biquíni de sol Então Nossa, mano E aí? Ô, Taroba Mas essa já pegou você no pulo, hein, mano? Você já pegou no pulo, hein, mano? Pelo pulo, vocês já me trollaram Ô, Tarferno, você tá vendo como que isso é vergonha? Ó, desculpinha Não, e eu queria ter ficado Pra ficar do seu lado Mas assim, não me aguentaram Olha o seu parceirão Mano, eu penso o seguinte Tarobinha Eu te chamei, eu falei Fertas, fica aí Olha os argumentos, olha os argumentos, mano Ó, eu tenho que dar aqui os parabéns Pras meninas conseguirem fazer essa trollagem com sucesso Tem mesmo, porque elas estão de parabéns, viu? Olha lá, ele gostou mesmo, ele gostou mesmo Mas tem uma coisa Não deu nota 10 pra gente Não deu nota 9 Não? Não Que cretino Ele deu 9 9 A gente ia colocar o próximo biquíni, mas você chegou, mais Não, mas a gente tinha que revelar que era trollagem Porque ele tava muito feliz demais, tá ligado? Bom, deixa aí nos comentários, mano O que você faria se fosse vocês no lugar do Tarobinha? Eu não vou nem dar muito argumento pro Tarobinha agora, mano Porque ele tem trocento de desculpa na ponta da língua ali, pelo que eu tô vendo Não, não tem desculpa não Isso aqui só é argumento válido Aham É só argumento válido Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam E amanhã tem vídeo aqui no canal Todos os dias tem Meio-dia e 6 horas da tarde Fica ligado Por hoje é só Amanhã eu tô de volta Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Quero que ele Tivoli 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 Legendas por TIAGO ANDERSON